Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal PomaRend No vídeo de hoje eu quero estar mostrando bem rapidinho como nós estamos propagando essa begônia Eu pesquisei sobre o nome dessa begônia, encontrei o nome de begônia Clark & Huck Mas não tenho certeza se é esse nome, ok? Mas antes de nós entrarmos no vídeo, quero pedir a você caso não seja inscrito A gente está se inscrevendo no canal, deixando já o seu like e compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Mas sem mais enrolação, bora para o vídeo Bom, para estarmos propagando essa begônia, ela é muito simples Você vai precisar apenas de um galhinho da planta, eu já tirei aqui Eu já tirei o galhinho, como vocês podem ver E simplesmente você vai estar pegando o galhinho e plantando ele no substrato Como eu fiz aqui, observem Você vai plantar no substrato, uma terra vegetal e adubada Uma terra bem porosa, né? É bem drenado Essa planta gosta de uma terra úmida, mas não gosta de terra encharcada Ou você também poderá estar fazendo como eu fiz aqui Colocando um copinho com água Como eu fiz aqui E dentro de poucos dias, essa aqui tem três dias apenas E já está começando a aparecer Como vocês podem ver Não sei se vocês conseguem ver As primeiras raízes Mas Em 15 dias, mais ou menos Ela já vai ter Olha, você não precisa nem tirar as flores Só que bacana As flores nem caíram Ela já vai ter desenvolvido bem as raízes Como vocês podem ver Que bacana É muito bonita Essa vergonha Dá uma florzinha bem delicada Muito bonita E é muito simples, né? De estar multiplicando essa planta Através dos ramos Através dos galhos Você já vai estar podendo plantar No barzinho aí Com substrato Como eu falei Aqui também Como vocês podem ver Já está bem Eu nem tirei Mas vou tirar aqui Para estar mostrando para vocês Olha Se vocês conseguem ver Aqui, olha Tirar aqui um pouco a terra Para vocês estarem vendo Olha Que graça É bem Bem enraizado, está vendo? Que bacana No substrato Já aí Você pode estar escolhendo aí Você plantar Na terra No substrato Como eu fiz aqui Ou deixar na água E depois Está transplantando Para o vaso Ok? Mesmo assunto Muito fácil Você com certeza vai Querer estar Cultivando Essa Essa plantinha aí Que é sensacional Que é sensacional Para você ter em casa Tem os ramos Os galhos suculentos Bem grossos Que retém bastante água Ok? Bom pessoal Era isso que eu queria estar deixando para vocês Pelo momento Espero sinceramente que vocês tenham gostado Se você gostou por favor Deixe aí o seu joinha Compartilhe o vídeo E inscreva-se no canal Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau